e toda se achando de festa junina ela tá hoje ó e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês mas porque eu quero mostrar essa bota que eu tô me achando a mulher gato deus é pai ninguém segura ela hoje hello hello muito sol aqui dentro desse elevador né essa menina de óculos de sol no elevador mas é só para mostrar o look o final de semana vai ter o concurso miss mundo mister mundo e como vocês viram você jurada vou botar lá ó ser bem criteriosa então pessoal que vai participar aos estejam plenos e aí eu vim aqui conferir os vestidos ver os vestidos na dress go aqui em floripa mas eu não vou mostrar para vocês óbvio né vai ser surpresa e eu tô com uma pessoa aqui que vai me ajudar a escolher uma uma a minha personal style ela pega a luz amiga vem aqui na luz olha ela maravilhosa quando eu venho para floripa eu fico na dieta no treino né pelo menos eu tento porque daí olha o que acontece dispara na confeitaria só para tomar um café tá aqui o café e aí o pessoal da confeitaria me mandou isso brasil mandou esse pedaço de cajuzinho que eles sabem que a torta que eu mais gosto de comer quando estou aqui e hoje estou na companhia dessas duas gatíssimas a ana com vergonha e a rafa oi rafa rafa já pediu outra torta rafa arrasou primeiro quero dizer que eu estou no apartamento e me sentindo muito sozinha olha lá eu perdida ó porque você sabe que não tem nada aqui né ó tá sem nada tá dando eco então a gente vai conversar um pouquinho para não ficar sozinha e aí o que que eu faço quando eu estou aqui eu arrumo a bagunça né mas em meio a tanta bagunça tem coisas que eu amo aqui que são os recebidos e eu vou mostrar para vocês tudo que eu recebi enquanto eu estava viajando esse tempo todo o pessoal do doce santo antônio me mandou tudo isso aqui de doce deus é pai que coisa gostosa paçoca integral pasta de amendoim o pessoal da blumari me mandou condicionador shampoo uma máscara de tratamento uma cartinha que bem legal muito obrigada pessoal tava precisando dar uma hidratada nas cabeleiras chips de coco muita variedade aqui tem os docinhos também ó nossa muita variedade e aquela cartinha que eu sempre gosto né e esse aqui é o instagram deles ó e aí gente pensa que eu tô babando nesse presente é do laços lista aqui o instagram site agora olha isso aqui vê se eu posso com isso se eu não vou ficar abusada olha esse chiquete aqui um laço da chanel meu amor olha isso aqui gente eu vou ficar muito rica usando isso pelo amor de Deus eu quero usar meu Deus lindo obrigada meninas esses presentes eu ganhei de umas meninas de Manaus que tá aqui o bilhetinho delas que eu amo o bilhetinho gente pode mandar sempre brilho brilho sempre princesa amei o bilhete olha essa pochete amei essa pochete chiquérrima lindíssima esse casaquinho aqui também ó com capuz agora muito útil aqui no inverno agora para tudo pra isso aqui para tudo que eu ganhei mais um pingentinho e olha só isso aqui gente é pipoca isso olha que amor meu Deus meu Deus eu tô apaixonada gente agora eu quero morrer com esse presente que eu ganhei da Andressa olha esse pijama de unicórnio aí aqui tem um macacão meu amor que vai ficar bafo me aguarde que quando eu usar ele vai parar o Brasil senhor Andressa não parou por aqui me mandou ainda Santa Lola maravilhoso com a necessaire chiquérrima com jota não satisfeita Andressa ainda me mandou capinhas personalizadas Jéssica com Flamingo e levanta a cabeça princesa senão a coroa cai e um carregador portátil personalizado não satisfeita Andressa faz o que Andressa me manda uma pipoqueira do Mickey e se eu não morri com isso Brasil meu Deus Andressa eu simplesmente estou em estado de choque com esse presente dela Andressa é uma pessoa que eu conheci logo depois que eu saí do Big Brother também a gente vem mantendo contato e quero te agradecer Dessa por todo carinho mesmo tá pela cartinha que eu sempre amo receber a cartinha e ainda ganhei um colarzinho que tá abençoado obrigada Dessa E eu recebi também esse relógio maravilhoso aqui da My Concourse gente original e a Camila Importados ela é no Instagram dela vocês vão encontrar várias coisas tem relógio tem bolsa tem carteira tudo de maior qualidade tudo importado tudo verdadeiro aqui tá até etiqueta ó pra vocês verem tá ok obrigado Camila e eu vou finalizar mostrando esse babado pra vocês olha esse bode da Gucci se não aumenta a conta bancária dois dígitos usando isso claro que aumenta tá chique demais gente eu tô hashtag chateadíssima porque a minha internet tá uma bosta real e aí os meus stories foram tudo trocados tudo invertido mas vocês acho que vão entender eu mostrei os recebidos e aí o que que aconteceu eu fui pra academia já treinei já tô aqui tá tudo uma bagunça aqui ó então eu vou fazer o que eu vou sair do celular vou tentar organizar mais um pouco e vou dormir e aí como não tem geladeira não tem fogão tem nada aqui eu vou dormir em jejum e aproveitar pra fazer um exame amanhã de manhã que eu tenho pra fazer viu como tudo dá certo no final eu só acho que esses stories que eu tô fazendo agora também vão ficar tudo invertido mas vocês vão entender uma hora vocês vão entender tá qualquer coisa vocês voltam e revejam umas três vezes que dá pra entender enfim eu vou continuar aqui e vou dormir depois e aí e aí e aí